E aí galera, beleza? Bom galera, pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, né? Deixe seu like, compartilha esse vídeo, beleza? Bom, hoje eu vou estar ensinando aqui como embalar o seu lanche pro delivery, beleza? Como embalar ele no papel acoplado, beleza? Bom galera, é fácil, né? Pra você que talvez tá com dúvida, não tem? E tá começando, não tem? E quer deixar seu lanche com a cara mais chamativa, beleza? Beleza? Pro seu cliente. Bom galera, não tem segredo, né? O papel acoplado tá aqui. Tem esse lado aqui, que é o lado colorido. Você vai virar desse lado aqui, beleza? Vai virar desse lado. Vai pegar o seu lanche, beleza? Vindo da chapa, coloca ele aqui, beleza? No meio, certinho, centralizado. Centralizado no meio, beleza? Ó, vai jogar aqui pra cima. Segura, entendeu? E joga essa parte aqui, beleza? Se ligou aí, é isso aqui. Joga aqui. Ó, aí você vai pegar aqui, ó. Pega aqui, né? Pega aqui, ó. Beleza? Jogou. Aí você vira. Pega aqui essa parte. Pega a outra, beleza? É isso aqui. Tá vendo, ó? Aí você vai pegar agora e vai jogar pra baixo. Pronto. Seu lanche tá embalado, beleza? Isso aqui é uma das formas, beleza? Que você tem de embalar o seu lanche. Agora vamos pra segunda maneira. A segunda maneira que eu uso aqui, beleza, galera? Bom, seu lanche tá aqui, né? Você vai chegar, dar a chapa, jogar o seu lanche aqui quente, beleza? Aí você vai pegar essa ponta, beleza, galera? E essa. Ó, jogou pra cá, beleza? Deixa o seu lanche aqui saindo, beleza? Deixa a metade aqui pro lado de fora, ó. Pra deixar a metade do lanche pro lado de fora. Segura aqui, aqui em cima, ó. Pega essa ponta aqui, ó. E joga pra cá, ó. Pega a outra ponta, beleza? E joga pra cá, beleza? É isso aqui, ó. É isso aqui que você vai fazer, ó. Vai fazer isso, ó. Tá vendo? Tá pra ver aí? Vai fazer isso. Agora, você vai jogar pra baixo. Beleza? Jogou pra baixo. Tá embalado o seu lanche, beleza? Você vai pegar uma caixinha dessa. Colocar o lanche dentro. Beleza? Aí, jogo rápido. Jogo rápido. Seu lanche tá embalado aí, tá vendo? Delívio tem que ser jogo rápido. Mas com o tempo você vai pegando. Vai pegando a prática, beleza? Tá vendo? Fechou o lanche. Né? Fechou o lanche. Deixa eu pegar uma sacola aqui rapidão. Fechou o seu lanche. Tá fechadinho. Pega a sua sacola. Aqui, tá vendo? Jogou o lanche dentro. Pega um molhinho. Eu faço isso aqui. Jogou o molho. Jogou o ketchup. É isso aqui que você vai fazer. Você vai embalar o seu lanche assim, tá vendo? É assim, ó. Assim que você vai embalar o seu lanche. Assim, ó. Ó. E vai dar... Um no. Beleza? Não faça isso aqui, não. Não faça isso aqui, não. Porque se você fazer isso aqui, seu lanche vai ficar folgado. Quando o motor vai pulando quebra-mora muito louco, ele vai esvoar bacon, vai voar queijo, vai voar tudo. Vai chegar só a bagaceira na casa do cliente, beleza? Você vai fazer isso aqui, ó. Vixe, se agarrou aqui. Só um minuto. Você vai fazer isso aqui, ó. Pegou. Rodou. Ó. É isso aqui, tá vendo? Seu lanche tem que ir embalado assim, ó. Colocou dentro da bolsa. Pronto. É isso aí, beleza? Isso aqui que é o embalado certo tipo dele, beleza? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Você que não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho, beleza? Tamo junto.